Essa é a modinha, é o que tá se usando, é o que deixa a mulher mais jovem, que deixa você mais charmosa. Vem pra Caxer, faz a festa! Tem tanta roupa legal e olha, com detalhes diferentes. Então assim, você tem uma regatinha, mas a regatinha é especial, ela é trabalhada com rabo de rabo, coraçãozinho. Tudo muito delicado, tudo muito bem bolado pra te deixar charmosa, tá? Você quer uma blusinha em linha, só que eles fazem assim, com super decote atrás, uma frente única maravilhosa pra você arrasar. Olha essa daqui que linda também, com decote diferente, olha atrás, as costas dela, como é charmosa. Sabe quanto, gente? 10 reais. Blusinhas de linha como essa daqui por 10, a partir de 10 você tem um monte de modelo pra escolher. Blusas em suplex, mesma coisa, você vai encontrar vários modelos com dois decotes, com um decote canoa, com uma manga só de alcinha, a partir de 10 reais. Essa custa 10 reais. Calças, essas aqui, olha, calça em stretch, calça corsário em stretch pra te deixar com o corpo bonito, bumbu empinadinho. 25 reais. Tem mais barata. Essa daqui, olha, é a cintura baixa, super moderna. Essa não é com stretch. Sabe quanto? 20 reais. E fora o que eles têm aqui de novidade, de peças diferentes, você nunca imaginou. Olha só, uma camiseta regata como essa daqui, com detalhes rabo de rato, aplicações antílopes, gente. Não é demais de transada? Vem conhecer, você vai se apaixonar pela Cachê, vai ficar muito mais charmosa, muito mais nova, muito mais jovem. Aproveite de segunda a sábado, das 10 às 10 da noite, domingo, horário de shopping. Tem no Morumbi Shopping, telefone 51817380. No Center Norte, telefone 2982316. E no Polishop em Guarulhos, 2097166. Cachê demais! Essa loja vai te deixar lindona, vem! Tchau, tchau!